E aí meus queridos e queridas da Atualizo, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vinícius Cardoso, se tu não me conhece, e hoje eu tô aqui pra mais um vídeo. Na verdade um vídeo pra te ajudar. Afinal, qual é o limite de saque no Bradesco, nas máquinas de auto-atendimento, nos caixas eletrônicos que ficam posicionados ali? Tu sabe todos os limites de saque, depósito, transferências? Não? Esse vídeo eu vou te deixar totalmente entendido. Não tem mistérios e eu vou te explicar tudinho através do próprio site do Bradesco que eles te mostram. Vamos lá então. Transferências, limite de transferências disponíveis. Aí aqui a gente vai poder ver transferências entre conta Bradesco, Bradesco Bradesco, via TED. Eu não vou entrar no assunto transferências, por quê? Porque tu pode fazer pelo teu aplicativo do celular muito fácil. Vamos utilizar esse vídeo pra gente saber mesmo saques e depósitos. Tu sabe que todo o cliente Bradesco tem um perfil e esse perfil tem um limite. Tu pode alterar esses limites de acordo com o teu perfil. Então aqui é meramente uma... Tá te mostrando que tu pode transferir até 50 mil reais pelo aplicativo direto pelo Internet Bank. Isso aí se tu tiver o eToken cadastrado. Então até aqui eu nem vou entrar nesse mérito. Vamos pro saque que é o mais importante. Saque no Brasil. Se tu for na tua agência. Ó, o limite diário para saque com cartão de débito nos guichês da agência é de mil reais. Para saques acima de 5 mil, é preciso avisar a sua agência com antecedência em um dia útil. Olha só, pessoal. Limite diário para saque no cartão nos guichês. A agência é de mil reais. Tu pode sacar várias vezes mais de mil. Só que tem que ver se o teu dispositivo do teu celular tá disponível pra poder sacar mais. Se você puder utilizar pra sacar mais, com certeza você vai poder sacar. Isso aqui é meramente questão de saque caixa eletrônico. Se tem caixa eletrônica que tu consegue pagar mais de mil, tu tem que ver quantas... A quantidade de cédulas que tem disponíveis. Como assim? Se tiver só cédulas de 20 e 50, se tu sacar 2 mil, ele vai dizer que não tem. Por quê? Porque ele fica sempre diminuindo o valor de saque pra dar pra todo mundo. Então assim, ó. Quero sacar 4 mil reais, tu consegue. Mas tem que ver no próprio aplicativo do Bradesco se tu tens esse limite, essa capacidade de saque disponível. Mais de mil reais por dia. Eu mesmo, por exemplo, na minha conta do Banco Brasil, eu tenho que ajustar o limite de saque. Eu já botei em máximo pra gente conseguir sacar. Bom, tu quer sacar mais de 5 mil reais num caixa eletrônico do Bradesco. Tu não vai conseguir. Porque ele vai dar limite excedido. Aí tu vai ter que ir até a agência e solicitar uma provisão de saque. Dentro do banco, tu pede uma provisão de saque dentro da tua agência. Aí o caixa vai dizer, olha, vem tal dia pra sacar 10, 20, 30 mil. Se o caixa quiser te pagar na hora, ele vai pagar porque às vezes o caixa tem bastante dinheiro em caixa. E ele quer mandar o dinheiro pra frente. Olha só. Você pode fazer 4 saques por mês isentos de tarifa. E 2 na poupança. Isso aqui é uma informação muito útil. Dependendo da tua cesta de serviços, tu sabe que há. Eu já fiz vários vídeos aqui na Atualizo. O pacote essencial é sim 4 saques. Tu tem, se eu não me engano, outros tipos de cesta que vão te dar mais saques por mês. Mas tu tem que ver qual é a tua necessidade. Se tu tiver uma necessidade maior de saque, então ele vai te disponibilizar mais saques. Tu vai te pagar uma tarifa por mês. Se você não quiser uma básica, você vai ter só 4. Outras agências. Caixa eletrônico. Aqui ele tá dizendo. O limite diário de saque, o cartão de débito nos dias da agência é de R$1.000 ou de R$2.000 se você tiver a conta fácil. Que é a conta corrente ou poupança. Caixas eletrônicos. Os caixas eletrônicos oferecem notas de R$10, R$20, R$50 e R$100. E alguns R$2, R$5. Eu nunca vi R$2, R$5. É sempre essa aqui. E vou te dizer, nem R$10 eu vejo. É sempre R$20, R$50 ou R$100. O limite diário de saque varia de acordo com a chave de segurança que você usa. Letras de acesso, R$300. Biometria, R$3.000 e chave de segurança do cartão, R$1.000. Por isso que ele falou R$1.000. Se tu já tem a biometria cadastrada, tu consegue até R$3.000 sacar. Se tu não tiver, você vai com as letrinhas de acesso só R$300 e R$1.000. Isso aqui está desatualizado. Eu acredito no site. Não está atualizado. Se eu não me engano, já está em R$4.000 aqui. Por orientação da Febraban, o valor máximo de saque entre R$10 e R$6, R$7, R$300. O caixa eletrônico foi localizado nos shoppings, supermercados, rodoviários, aeroportos, enfim. Não oferta. Rede banco 24 horas. O limite diário de saque varia de acordo com a chave de segurança. Então, é o mesmo valorzinho se tu tens toda a disponibilidade. Para usar o cartão com chave de acesso, o limite diário de saque de R$1.000 dentro dos guichês do caixa eletrônico do banco 24 horas. Sabe aquele tribunito que tem lá? Banco 24 horas que aparece um monte de coisa de banco 1 vermelho. Esse aí, tu tens esse limite disponível. Olha só. Cartão de crédito do Bradesco. Você pode usar o cartão de crédito do Bradesco para sacar em milhares de caixas eletrônicos. Para sacar, você precisa ter o cartão e ali vai aparecer o teu limite, que isso é individual de cada cliente. Olha só. O limite diário para saques com cartão de débito nos guichês da agência é de R$5.000, como eu te falei. É o máximo que eles vão te pagar, é R$5.000. Para saques acima de R$5.000, você vai ter que fazer uma efetivação. Só que para te poder sacar esses R$5.000, tu tem que estar com a biometria cadastrada. Você não consegue sacar mais que R$5.000, se tu não tiver a biometria cadastrada para Deus. Mas eu tenho a 100 letras. É R$1.000, não é R$300, é R$1.000. Agora que eu me lembrei. E se tu tiver os outros sistemas aqui para gerenciar, para saque, tu vai conseguir sacar até R$1.000 com a chave de segurança do cartão. Que é aquela chavezinha, que é um cartãozinho que a gente tem. É muito antigo. Na verdade, o que eu vou te dizer nesse vídeo, vai atrás para te conseguir ter o benefício de poder sacar mais. Fazer uma biometria. Tá, mas Vinícius, como é que eu faço a biometria então essa do Bradesco? É muito simples. Pega uma identidade, pode ir em qualquer agência Bradesco. Não precisa ser na tua específica. Tu vai em qualquer agência com a tua identidade, teu cartãozinho e pede para eu falar dentro do banco, dentro do atendente. O atendente te chama e vai lá e faz o cadastro da biometria. Depois tu vai novamente no dispositivo lá na rua e teste e tu já está com a biometria cadastrada. Sério, é muito útil. Tu vai sempre precisar se tu quiser sacar grande quantidade de dinheiro. Tá, Vinícius, mas tu não me explicou conta salário. Funciona dessa mesma maneira? Sim, a conta salário também é uma conta corrente e tu vai ter esses mesmos limites. Conta poupança, Vinícius, também. Todos os tipos de conta do banco você vai ter isso. Claro que a única coisa que vai alterar é que tu vai ter tarifa se tu passar daquele limite excedido. Aí tu vai ter um valorzinho que vai pagar de tarifa. Limite excedido de saque, que é 2 na poupança, 4 na conta corrente. Então, na verdade, em questão dos limites para te sacar no Bradesco, é apenas limite de 5 mil reais no caixa eletrônico. Quer sacar um volume maior, vai ter que fazer um provisionamento de saque ou um agendamento de saque, onde tu vai falar com o atendente, olha, eu preciso sacar 15 mil. Se o banco tiver a disponibilidade, saca mil reais na frente. Olha, a dica que eu te dou é o seguinte. Não suporta que tu quer sacar 10 mil. Não vai agendar para outro dia. Vai lá, saca 5 mil de manhã. No outro dia tu vai lá e saca mais 5 mil de manhã. Não precisa fazer provisionamento de saque. Se tu quiser sacar mais, sim. O que tu pode fazer, quanto tu quer sacar 7, 8 mil, é sacar os 5 mil no caixa eletrônico e depois ir dentro do banco, solicitar mais 3, 4 mil para fechar, vamos por 8, 9 mil reais. Tu consegue fazer isso também. Então, essas são dicas que eu te dou para funcionar. Se tu quiser sacar um valor maior, aí sim tem que fazer provisionamento. E outra coisa que eu vou te dizer, quando tu faz um provisionamento ou um agendamento de saque, que é a mesma coisa, você tem que estar muito atento que, se tu não sacar o valor no dia, lá, no mercado, o banco pode, sim, te cobrar uma taxa. Essa taxa é legal. É uma taxa porque tu não foi lá sacar o dinheiro e o banco ser responsável daquele dinheiro. O que acontece? Quando o banco, ele pede um dinheiro, vem em caixa forte, ele tem um custo para trazer esse dinheiro. E se esse dinheiro não é usado como entregue para você, ele vai te cobrar uma taxa, tá bom? Então, é apenas uma dica que eu te dou aqui da Atualizo para te não entender errado na hora que o gerente for te falar. Mas isso aí, ele pode cobrar. Não quer dizer que vai ser uma cobrança realizada. Ele pode cobrar, sim ou não. E aqui, rapidinho, em depósitos, tu pode depostar até 10 mil reais com a identificação alfanumérica, a senha. Também, depósitos identificados numéricos com cartão de identificação, também os 10 mil. Depósito em dinheiro imediato, tu pode depostar 5 mil reais por dia. E depósito em cheque, até 100 mil reais. E depósito pelo celular, até 5 mil reais por mês. Apenas para não deixar passar em branco a parte do depósito, eu já estou te falando aqui, tá bom? Pessoal, vou ficando por aqui para não deixar esse vídeo mais louco como está. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido como é que funcionam os saques, os limites de saque do Bradesco. E se você gostou desse vídeo, eu pedi um pequeno gentileza. Deixe teu like, se inscreva no nosso canal. Isso é muito importante para o Atualizo. Muito obrigado, fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu, pessoal! E até o próximo vídeo.